Olá, meus queridos! Eu hoje venho vos apresentar os livros que nós podemos utilizar para nos ajudar a utilizar os óleos essenciais. E toda a gente pode utilizar estes livros. Não são só os consultores e mesmo vocês que já utilizam os óleos essenciais e precisam de ajuda. Se vocês optarem por estes recursos, por estes livros, estes são alguns, podem existir mais, não é? Vão se sentir ainda mais independentes e mais confiantes sobre a vossa saúde e sobre vocês próprios também, vão se sentir mais confiantes. Porque os óleos essenciais do Terra, especialmente quando nós optamos pelo kit, é isso que nos vai proporcionar. Nós vamos nos sentir muito mais confiantes sobre nós próprios, sobre a nossa saúde, que podemos realmente resolver quase tudo com os óleos essenciais. E então, que livros é que eu tenho aqui para vos mostrar? Para já vou começar, vou começar daqueles que eu gosto, não é? E depois vou deixar para o fim aqueles que eu gosto muito. Então é assim. Quer dizer, mas todos eles nos ajudam. Todos eles. Então, é assim. Existem os catálogos da Duterra, não é? Que já traz aqui muita informação sobre os produtos. Para que é que serve cada óleo essencial? Também vem aqui... Deixa eu ver se dá para ver. Como é que nós podemos utilizar? A nível tópico, aromático ou internamento. Pronto, aqui já tem muita informação com este catálogo. Depois existe aqui outro catálogo também da Duterra. Normalmente também vem com o kit. E também nos mostra... Informações sobre os óleos essenciais. Convém a vocês pedirem em português. Porque pronto, eu não sei, mas isto vem em inglês. E pronto. Ah, vamos lá que eu me desenrasco o inglês. Depois vamos passar aqui aos livros. Então, acho que este Duterra foi o primeiro que eu comprei. Dos óleos essenciais. Que é óleos essenciais de Gil Ferrer Hulls. E é este aqui. Não sei se estão a ver ao contrário. Não sei. Pronto. E o que é que este livro nos traz? Por exemplo, abri aqui no Hortelã Pimenta. E aqui vai falar sobre o método de extração, sobre a origem, sobre as características, a fragrância. Vem com a descrição também da planta. Os óleos compatíveis. Utilizações tradicionais. Propriedades terapêuticas sobre a Hortelã Pimenta. Estimulante... É um estimulante e restaurador. Dissipa a fadiga mental. E depois também vem aqui quais os efeitos psico e espirituais. Ah, e depois eles ainda nos dão receitas. Aqui vai um esfoliante de pés de Hortelã Pimenta. Depois vem aqui com uma receitinha. Pronto. Este já traz muita informação. Depois temos este. Este aqui. Este é português de alguém. Aqui nosso... Nosso colega aqui de Portugal, não é? A Sandra Ramos. Este livro chama-se Os Segredos da Aromaterapia. Um guia completo de óleos essenciais para a sua saúde, beleza e bem-estar. Eu, de qualquer forma, também vou colocar todos os nomes dos livros aqui em baixo do vídeo. É este assim. É este o livro. E neste livro, nós vamos aqui encontrar... Vários protocolos para nos ajudar em várias situações como... O acne, alergias, febre, stress, tosse. Depois temos aqui... Como fazemos a aromaterapia para a casa. É aqui com vários, vários protocolos. Também é bom. Muito bom. Agora vamos àqueles que eu sou super apaixonada, que eu adoro. Que é... Este aqui é só dedicado para nos ajudar com as nossas emoções. E vocês já devem ter visto, em alguns vídeos meus, em que eu falo sobre este livro. E é o Emotions and Essential Oils. E a Sandra diz aqui... Para que é que serve cada blend? Para que é que serve cada óleo essencial? E depois também mostra aqui... Cada óleo essencial. E também depois vamos mostrar as propriedades positivas. Do que é que nós podemos transformar uma emoção negativa para o que nós tivermos? No nosso melhor, na nossa emoção positiva, o que é que nos vai trazer? E depois também fala aqui... Menciona aqui os óleos essenciais compatíveis. Que fazem padã... Padã... Pandã... Isto agora não estava a soar muito bem. Que fazem pandã com este óleo essencial. E ainda nos diz como é que nós podemos utilizar o óleo essencial. Aromaticamente, a nível tópico... Eu adoro, adoro, adoro este livro. E vocês podem, quando comprarem este livro, vocês podem pedir só o livro ou então a roda. A roda também é muito especial. Que vem aqui todas as emoções, não é? E os óleos compatíveis. Que nos podem fazer resgatar novamente... Essas sensações de paz, de segurança, de alegria, de conforto. E depois, no outro lado, temos as emoções negativas. Quando nós temos, por exemplo, alguma emoção negativa... Como é que... Por exemplo... Se eu tiver... Concentrimento de abandono... Aqui, fala no frankincense. Por exemplo, já sei que é este óleo essencial que eu posso... Que eu devo utilizar. Por isso também adoro esta roda. E este livro que eu também amo. Amo. Só que pronto... Isto está tudo em inglês. Tanto este, como das emoções, está em inglês. Os outros é que estão em português. E este é maravilhoso. Vem com umas imagens lindíssimas. E tem aqui mesmo muita informação. Vem aqui também com os protocolos, não é? Para cada tipo de situação. Por exemplo, vou... Colocar aqui na melaleuca. Na melaleuca. Vem com estas imagens maravilhosas. E depois vem aqui... Para todas as situações que nós podemos utilizar. Que é para cortes, viroses, pé de atleta, bronquite, acne. Para também... Nos equilibrar emocionalmente. Vem também as suas propriedades. Blendes que nós podemos fazer. E que óleos essenciais nós devemos utilizar. Que ficam bem com este óleo essencial. Sim, é maravilhoso. Depois ainda vem aqui também com algumas receitas. Vem falar dos suplementos. Eu adoro, adoro este livro. Também sugiro mesmo. Muito. Depois, além dos livros, também temos aplicações no telemóvel que nós podemos utilizar. E então, existe uma... Esta, por acaso, é gratuita e chama-se Essencial Oils and More, acho eu. É. And More. Que é também divinal. E nesta aplicação, vão desaparecer os óleos essenciais e para que tipos de problemas. Por exemplo, o seu tema aparece aqui para autismo, anorexia e depois aparecem os vários protocolos. Portanto, meus queridos amigos, com todas estas ferramentas, não é? Está bem que nós temos... Realmente, pronto. Eu sei, é através da... Da minha equipa e daquilo que eu posso proporcionar quando vocês se inscrevem comigo. E realmente nós temos muitos grupos de apoio. Podemos lá fazer várias questões, tirar dúvidas, ao próprio Upline. Por exemplo, se inscrevem comigo, eu sou a vossa Upline e podem pedir ajuda. Mas, é importante, não é? Quer nós sejamos consultoras, quer nós utilizemos os óleos essenciais só para nós ou... Para usufruirmos, para nós, para a nossa família, por exemplo. É importante nós também tornarmos autónomos. Porque... Cada passo que nós damos ou cada problema que aparece, nós sabemos imediatamente que podemos ir procurar nestes livros. Se vocês também tiverem os grupos de apoio, também podem procurar lá. Mas, este é logo imediato. Vocês vão aos livros, vão à aplicação e têm-a logo lá. E, à medida que vocês vão experimentando estes protocolos, vão vendo que vai funcionando e vão ficando cada vez mais... Isto, falo pela minha experiência, mais felizes. Pronto, posso falar da minha experiência que não foi só com os óleos essenciais que eu comecei a sentir isto. Porque já tomei as redes da minha saúde há algum tempo, através da alimentação. Mas, se quiserem saber mais um pouco, eu também tenho outro canal que fala sobre esta situação, onde tenho vários vídeos que apresentam um pouco daquilo que eu estou a falar. Mas, pronto. Com os óleos essenciais, também vamos tomar a rédea da nossa vida. Vamos tomar a rédea da nossa saúde. E caminhamos, cada vez mais, não é? Para uma nova era, em que existe cada vez mais saúde, mais bem-estar, mais felicidade. E nos vamos sentir cada vez melhores. Portanto, meus queridos amigos, eu espero que este vídeo vos tenha ajudado mais um pouco. E se vocês gostaram do vídeo, agradeço que coloquem um gosto, que subscrevam o canal, se ainda não são subscritores. E comentem, que eu gosto também muito de ver os vossos comentários. Até ao próximo vídeo. Mas sempre com muito amor do coração. E um grande beijão. Tchau. Até ao próximo vídeo. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma